Eu sou livre como o mar, minha alma vai brilhar Vou aos céus alcançar, nada vai me derrubar Nos ventos vou me guiar, horizontes desvendar Nas ondas vou navegar, sonhos vou realizar Livre como as estrelas, brilho no céu profundo Adiante eu vejo ruelas, mundo vasto e fecundo Desafios vou vencer, meu destino escrever No oceano vou correr, a vida é pra viver E quando a lua sorrir, lá no alto vai surgir Minha força vou sentir, além do mar vou seguir Livre como as estrelas, brilho no céu profundo Adiante eu vejo ruelas, mundo vasto e fecundo Nos ventos vou me guiar, horizontes desvendar Nas ondas vou navegar, sonhos vou realizar Livre como as estrelas, brilho no céu profundo Adiante eu vejo ruelas, mundo vasto e fecundo E quando a lua sorrir, eu vejo ruelas, mundo vasto e fecundo E quando a lua sorrir, eu vejo ruelas, mundo vasto e fecundo E quando a lua sorrir, eu vejo ruelas, mundo vasto e fecundo